A CIDADE NO BRASIL 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 Mas há momentos difíceis de que Jesus morreu. Jesus morreu até o tempo e se sentou atrapalhado as condições. Nós morreu até o distante e o tempo foi muito importante. Jesus, Jesus, não é tão grande, mas Jesus não tem presença. Jesus disse que ele foi inútil ou na terra, mas Jesus disse que ele disse que o Senhor não foi. Não, não. Pedro, a cara que tu confirma, nem Jesus do Nicolai, nem chusuba Jesus. Seita a Dune, Haruka Moschau, a tua lua e rebeleta em Bássaroita. Não, Jesus, Satan. Não é Pedro? A tua abelha até na mesma, o homem. Pedro, tu não se roubou. Lua o que é das? Mas todos os correntes, os correntes, os correntes e o amor, os correntes, a máxima, a pedra, se transformou. No momento, em que Deus vinha, Jesus morreu a sua lua e a verdade. Pedro, se tornou a uma lua de Jesus. Mas é um grande no bens. O que é isso? É prazer, irmão, minha. É tão ameaçado, tão boa posição. É tão ameaçado, tão boa a vida, que não é a vida, que não é a vida, que não é a vida. Mas esse momento, que é isso, não é? Nome Romano, Jesus Cristo, sempre, a gente que está me ensinando. Não se acabe a minha vida, não se acabe a minha vida, não se acabe a minha vida, Há problemas que não vão morrer. A gente não vai saber que é isso. A gente não vai poder ajudar a poder. Para você saber se a gente não quer viver a barra, é uma vida que não morre. A gente não vai viver a própria família de barra. A gente não vai viver a própria situação. A própria condição não vai fazer isso. A própria família não vai viver de uma família. E o momento que a gente se sente difícil, Jesus se lembrou a nós. que é só que nos reconhecer que nós somos e que nós nos conhecemos e que nós somos familiares que nós nos conhecemos, que nós precisamos reconhecer que nós temos que desistir e que nós nos vamos nos encontrar e que nós nos vamos nos encontrar E então Pedro disse Eu disse, quando Jesus intervenia para você, ela estava fazendo uma bênção e disse que não era uma ideia de Jesus que não estava fazendo isso, que não fosse a minha vida. Mas eu disse, eu disse, eu disse, eu disse que não era uma razão justificando a minha vida. Mas eu disse, e não devemos negar o que nós vamos nos dominar. É isso que diz São João Paulo II. Nós temos que fazer isso com vida. Com vida. A gente diz que a gente não tem nada e não devemos negar o mistério que nós vamos nos dominar. Não devemos manifestar a cruz. Então, a cruz não dá uma resposta para uma dúvida que ele mora na minha vida. Também tem medo de justificar que ele mora na minha vida. Nós somos cientistas e teólogos. Nós falamos para justificar que ele mora na minha vida. Nós falamos para descobrir que ele mora na minha vida. Nós falamos para aprender sobre Jesus. Nós falamos para aprender sobre Jesus. Nós falamos para aprender sobre São Pedro. Porque há momentos difíceis. Nós falamos para aprender sobre Jesus. Nós falamos para aprender sobre Jesus. Como achamos para a vida que Ele mora na minha vida. Nós agradecemos que Ele mora na minha vida. Eu quero agradecer a todos nós por ter a possibilidade de ter uma grande graça precisa e ter uma doença dolorosa. Eu quero agradecer a todos nós. Eu quero agradecer a todos nós. Amém.